Olá pessoal, hoje temos connosco o Sérgio Costa, 50% do Ciclo Freak, certo? Exatamente. E também 100% do Almeida Garrote, Barrote. O Sérgio está aqui para dar continuidade ao nosso projeto, que é os meus amigos, em que o pessoal vem, malta que eu por vezes ouço falar acerca de um tema qualquer e penso, acho que este tipo de expertise, ganhos e sabedoria, acho que devia ser mais lançado, mais partilhado. E tenho a sorte de ter amigos que até têm sido as interessantes de fazer, então pareceu-me que era fixe partilhar isso um bocado com o mundo. Olá, Sérgio. Olá. Antes de começarmos a falar daquilo que tu nos traz, eu acho que queria ver se tu concordavas comigo. Tipo, a malta, assim, tu e a malta da tua onda, a malta que começa a passar música, eventualmente parece-me, isto aqui é uma visão completamente enviazada, sendo que estou a basear-me num determinado grupo, parece que vai tudo acabar ao funk. É a impressão minha ou, tipo, dirias que é das cenas que tu mais passas? Por fases, também depende um pouco. Acho que realmente é normal, não diria todos os DJs, mas diria uma boa parte, porque é um género musical que marcou uma geração e acaba por ser um bocadinho temporal. É música de festa, tem um grupo fenomenal, tem toda uma história por trás. Hoje em dia o hip-hop é o género musical, se assim podemos dizer, mais difundido pelo mundo e uma boa parte dos samples foram buscar ao funk, então é normal que, ainda hoje em dia, haja muita gente a passar funk e que esteja ligado a esse género musical, se assim podemos dizer. O sample, pá, eu tenho quase certeza que sei o que é, mas vou perguntar a mesma para quem não sabe e por causa eu não saiba exatamente. É quando o pessoal vai buscar uns segundos de uma música que já foi feita e depois usa para... mete na sua própria música ou... Exatamente, às vezes usam como base para a sua própria música. Tem muitos produtores de música que não usam a música inteira, normalmente é um pequeno trecho e usam como base, ou uma boa parte até distorce a música ao ponto de ficar quase irreconhecível, mas normalmente é essa a base, o sample, pronto, normalmente é só uma sequência, uma pequena parte da música que é utilizada em loop e que soa bem normalmente, é esse o objetivo. Há quanto tempo é que começaste a passar a música, mais ou menos? Eu comecei em cerca de 2005. Eu já sou de São João da Madeira e em São João da Madeira tínhamos um bar que infelizmente já fechou, que era o Foradoras, em que o Dono Luís estava muito atento também à malta jovem que passava por lá e viemos sempre a falar de música e falávamos com ele e tudo mais. Ele acho que foi das primeiras pessoas a incentivar a passar música, sugeriu-me de eu começar a passar música lá no bar dele. Também entrei em Coimbra na faculdade em 2005, também em pequenas festas, foi dando os meus primeiros passos como DJ, se assim se pode dizer, se bem que foi um bocadinho mais aprofundado, mais tarde, quando fiz um intercâmbio em São Paulo, no Brasil, e aí é que comecei a ter os meus trabalhos como DJ profissional, se assim se pode dizer, na altura tinha uma festa de música eletrónica com mais dois amigos, o Jonas e a Agatha, de música eletrónica num bar de rock, então também foi muito interessante e a partir daí acabei por nunca mais parar. E costumas passar os discos que tens aí atrás ou fazes tipo um misto de discos e MP3 e essas cenas? Tenho me dedicado um bocadinho mais aos discos de vinil, é verdade, comecei com MP3 como uma boa parte das pessoas, depois na altura passei para CD's, também era estudante, não tinha dinheiro suficiente para estar a comprar tudo o que queria e só mais tarde, quando a minha vida ficou um bocadinho mais estável, por causa do meu trabalho, que pude começar a investir um bocadinho mais em discos. E é parte lazer, parte para passar som, porque metade da minha coleção não são coisas que eu não passo como DJ, acabo por só ouvir mais em casa, e a outra metade sim, é um bocadinho mais dedicada para os lives, para discotecas e bars, seja o que for. Sabes que eu gosto muito de música, passo o dia quase todo a ouvir música, mas estou longe de me considerar um especialista. E há uma cena, a cena dos vinis, tipo, achas que é como quem tem um brinquedo que é bonito, ou achas que realmente tem um som mais completo do que aquilo que uma compressão como um MP3 ou até um CD pode ter? Ou seja, estás a perceber a minha pergunta, é uma cena mais estilística, e se for, não há nada mal nisso, obviamente. Tanto que eu diria ambos, para dizer a verdade, ambos. O vinil, pronto, é algo físico, palpável, não é? Claro, como o CD, mas o CD é muito mais pequeno, acaba por ser um bocadinho diferente, e o vinil, normalmente o artwork era muito dedicado, então, como estávamos a falar um bocadinho do funk, se fores ver as capas de vinil do funk dos anos 70, são espetaculares, têm um artwork fenomenal, e eu diria que isso que fez com que o vinil explodisse também, não só como um formato de música, porque, por exemplo, também tiveste ao mesmo tempo as cassetes, mas as cassetes, claro, não funcionam da mesma maneira, e mais tarde, depois, com a explosão do CD, mas tanto que o CD depois tornou-se obsoleto, e o vinil voltou outra vez, se assim se pode dizer, ou como muitos colecionadores dizem, nunca acabou, só simplesmente reduziu, tanto que os colecionadores de vinil andaram super contentes quando o CD estava no topo, porque ninguém queria saber dos vinils, praticamente, andaram a ser vendidos ao desbarato, e então muita gente aumentou a sua coleção nessa altura, e agora está toda a gente a reclamar os colecionadores de vinil, Outra vez, e os preços também, então, eu diria que nunca saiu de moda, e óbvio que o som é diferente, não é exatamente a mesma coisa, tem um ruído por trás, dá outro corpo à música, mas claro, para quem não tem um ouvido treinado, vai soar praticamente a mesma coisa, continua a ser música, e eu acho que até o mais importante, continua a ser a música, seja de que maneira for, o lo-fi também está muito na moda, já há uns anos, ou seja, também não necessariamente seria... O lo-fi é ok, exatamente. O lo-fi, portanto é, passa um bocadinho por a música não ser completamente limpa, completamente perfeita, as pessoas gostarem dos pequenos defeitos, dos ruídos de fundo, portanto que ainda hoje em dia há muitas bandas que lançam os seus trabalhos, e se dedicam mais ao lo-fi, ou pelo menos tentam fazer um trabalho um pouco mais lo-fi, porque é quase como se fosse um subgénero da música, em que muitos artistas e muitas bandas se dedicam, porque acabam também por ser um bocadinho, como é que ia dizer, um bocadinho mais ligado ao passado, vai buscar mais as raízes, porque quando ouves um álbum mais antigo, muitas gravações não são muito boas, e acabam por ter isso, e dá uma outra identidade à música, se assim se pode dizer, e por isso é que tanto os artistas se colam nisso, se assim se pode dizer. Tens ideia de quantos viníteis é que tens, mais ou menos? Cerca de 500, ou seja, nada comparado com, mesmo comparando com coleções em Portugal, há pessoal com 5 mil, 10 mil, não sei o nome. É de rapaz novo que tens, tens tempo. Tu também, falaste de São João da Madeira, e acho também uma parte importante, tu também és colaborador, não sei se desde a Gênesis ou não, mas também és colaborador com o festival que está aí, estampado na tua t-shirt, esta parte do Sleep Repeat. Eu, obviamente, vivendo em São João da Madeira, estou farto de saber o que é a parte do Sleep Repeat, mas expliquei ao pessoal que não sabe em que é que consiste, e acho que certamente verás todo o talento em explicar a beleza que realmente este evento tem. Ora bem, o Party Sleep Repeat é um festival que começa em 2012, em memória de um amigo nosso, São João da Madeira, que faleceu, de vítima de cancro, e o Luís Lima, e ele era muito ligado à parte cultural e músicas, ele é primo da Capicua, e era muito amigo, também, de alguns dos elementos sensíveis ao sócars, quando digo alguns dos elementos, porque era muito próximo do Emanuel Botelho, principalmente, mas com a banda toda, e ele andava a filmar dois documentários, um para a Capicua e outro para a Sensible Soccer, e sempre foi muito ligado às artes, à cultura, e quando ele faleceu, realmente sentimos que tínhamos que fazer algo mais, eu e o grupo de amigos, se assim se pode dizer, algumas das pessoas mais próximas, sentiram que não podia ficar por aí, e então começou-se este festival, inicialmente, foi uma coisa mais fechada, mais intimista, quase só para amigos, se assim se pode dizer, e família, onde tocou Capicua, Sensible Soccer, e amigos nossos, os Prana, também tocaram, e também um grupo de amigos que se juntaram, que gostavam de fazer umas brincadeiras com o Luís, e acabaram por expor disso, e a verdade é que correu tão bem, que aos poucos, o festival foi crescendo bastante, e nas últimas edições tem sido fenomenal a adesão, tem sido bastante boa, os próprios artistas têm-nos ajudado muito, porque gostam do conceito do festival, infelizmente este ano teve que ser cancelado, por tudo o que estamos a passar neste momento, mas pronto, é um festival que tem crescido bastante nos últimos anos, e que nos deixa muito contentes, não só pela razão pela qual o festival começou a ser feito, mas também por ser um evento cultural em São João da Madeira, que neste momento... Tem fins lucrativos, não é? Projeção, exato. E todos os anos ganhariam não sei quantos milhares de euros para... A minha cadela está aqui, dia, vai para o Sofá, vá. Então, tem fins lucrativos, não tinha referido essa parte, onde parte da bilheteira reverte para a Liga Portuguesa contra o Cancro, e também um projeto de São João da Madeira, chamado Padrinho a Esta Ideia, que colabora com famílias carenciadas de São João da Madeira. Claro, o dinheiro não reverte todo para essas duas associações, porque parte tem que ser usado para pagar aos artistas, e ora todos os técnicos e tudo mais, mas parte do lucro reverte para essas associações, e tendo em conta tanto o conceito do festival, como não sendo para fins lucrativos, também ajuda que vá sendo mais falado, e estamos muito contentes, tem que ver bastante bem, e esperemos que continue por muito mais tempo. Sim, é dos meus dias preferidos do ano, e infelizmente este ano não vai acontecer, tal como muitos outros eventos, mas para quem está a ver no Facebook, pode encontrar em Partido Simprepito, creio que no Instagram também, e depois é um festival bem barato também, não sei, já me lembro, costuma ser 10 ou 15 euros o bilhete do dia, como andas de qualidade, e é marcante a boa onda de toda a gente. Mas tu hoje então, voltando aqui aos teus vinhos, hoje trazes-nos um deles que tu, não só nos vais falar de um álbum em particular, como também o tens na tua posse, eu não conhecia, apesar de conhecer apenas um dos elementos envolvidos, mas estive envolvido esta semana, e é, talvez, dirias que groovy, talvez groovy seja um bom termo, mas talvez não, porque ela está, se calhar para ti, groovy quer ser uma cena muito específica, para mim quer ser uma cena muito mais genérica. Qual é o álbum que nos traz hoje? Ora bem, o álbum que trago hoje é de um projeto chamado Lovage, o álbum chama-se Music to Make Love to Your Lady By, e é um álbum conceptual de um artista chamado Daniel Nakamura, que é mais conhecido por Dan the Automator, que é um produtor de música eletrónica hip-hop, trip-hop, que tem trabalhado com nomes como, foi produtor de álbuns de John Spencer Blues Explosion, Pimal Scream, Gorillaz, Peeping Tom, ou Cassavian, por exemplo, mais conhecido também pelo projeto Handsome Boy Modeling School, juntamente com com outro artista, que também cede a voz para este projeto, e que acaba por ser bastante interessante, porque eles próprios montaram, ou neste caso mais específico, o Dan the Automator, ele usa o nome Nathaniel Meriweather, que por acaso é baseado numa personagem chamada Nathaniel Mayweather, de um filme chamado Kevin Boy, de 94, que é uma personagem bastante arrogante, que tentou transparecer um bocadinho isso para este projeto, e então, este álbum lançado em novembro de 2001, vem na sequência do álbum de Handsome Boy Modeling School, que já vai um pouquinho na mesma onda, de um trip-hop, mas um som muito calmo, muito relaxado, e ele juntou alguns artistas de renome para este projeto, provavelmente o mais conhecido de todos será o Mike Patton, de Faith No More, Mr. Bungle, Tomahawk, o Phantom Mass, que cede a voz e que escreve uma boa parte das músicas, assim como a Jennifer Charles, que é mais conhecida por um projeto de Lysian Fields, mas tem dedicado uma boa parte ao jazz, ela também escreveu a maior parte das letras, assim juntamente como o Dan de Automator, os três compuseram a maior parte das músicas, exceto uma, que é uma cover de uma banda chamada Berlim, que a música é Sex I Am, eles ficaram mais conhecidos pela música Take My Breath Away, que faz parte do Top Gun, então foi aí que eles ficaram, que chegaram, ficaram mais conhecidos, digamos assim. E neste projeto entra muito mais gente, por exemplo, Africa Bambata, da Seda Voz, o Damon Albarn de Blur e Gorillaz, porque o Dan de Automator também foi o produtor do primeiro álbum de Gorillaz e o Vincent Mason, o Mazeo de La Soul, então o álbum está repleto de estrelas, se assim se pode dizer. Proalmente, alguns deles não mainstream, mas muito conhecidos dentro da área, dentro do próprio nicho. Sim, eu próprio só conhecia o Mike Patton. Confesso que tudo o resto me passa um pouco a mal. No entanto, se começares a ouvir, The La Soul conheces certeza absoluta e o Gajo de Gorillaz também e a Africa Bambata também, então há muitas pessoas que não estudam tanto sobre a música, que não leem tanto sobre a música, se forem escutar vão reconhecer algumas músicas e alguns artistas, mas pronto, não são nomes tão muito sonantes do mundo da música, se assim se pode dizer. E tu achas que é mesmo um álbum bom para ouvir enquanto fazemos amor com a nossa Lady? Eu diria que sim, eu diria que sim, um pouquinho na ona, embora muito diferente de Barry White, por exemplo, de álbuns mais, conceituais, mais ligados ao amor e à relação entre as pessoas, se assim se pode dizer, e acho que eles encontraram aqui uma, eu nem diria uma lacuna, mas não há assim tantos trabalhos dedicados a isto e há um álbum conceptual bastante interessante em que eles se dedicam a isso mesmo e o resultado final eu acho bastante interessante. Por acaso, é engraçado, fui ver críticas de vários sites e jornais ligados ao mundo da música e as críticas não foram más nem boas, a maior parte dos votos de 0 a 10 dão 5, de 0 a 5 dão 3, 2, dizem que o álbum não desenvolve muito, que é um bocadinho mais do mesmo, mas é isso mesmo que se está a fazer com o álbum conceptual, então é... Quando dizes um álbum conceptual quer dizer que todas as letras fazem parte da mesma história ou é outra coisa diferente? Sim, ou seja, há uma temática e o álbum é todo dedicado a essa temática que é música para, se assim se pode dizer, e quase por exemplo, a nível de samplings para o álbum usam algumas coisas relativamente conhecidas como Dona Sun, Can, ou então há uma música que é do Pithely Jackson com o Rod Stewart muito conhecido de In A Broken Dream que faz parte com os samplings que usam, é o principal da música, então a música parece quase a mesma tirando a letra como é óbvio, e a cover da música que já tinha falado de Berlim, de Sex AM, é a única que não é escrita por eles, que é uma cover, que essa música também é dedicada basicamente ao sexo e a tudo o que envolve o género, se assim se pode dizer. E o álbum é um pouquinho arrogante, mas um arrogante porque é uma autoparódia, se assim se pode dizer, eles assumem-se como sexperts, se assim se pode dizer, na primeira música logo, tu tens o outro gajo de Hudson Boy, Modeling School, estou-me a esquecer o nome onde é que ele está, é o principal mais conhecido neste, o Allias que ele usa para este álbum, é o Jess Rockwell, e é como se lhe estivesse aí a perguntar, então porquê tu, então porquê isto, e ele a dizer, ah, claro, toda a gente pergunta porquê que eu tenho tanto sucesso com as mulheres, e podes ter, podes usar muita coisa, tanto como o álcool, com mais drogas, mas no fim de tudo a música é o mais que suficiente, como faz a referência a Barry White, até mesmo como o ABBA, como sendo banda sonora, para esses momentos, se assim se pode dizer, e é por isso que falam em álbum conceptual, porque eles se dedicam mesmo a isso, tenho a ideia que eles chegaram a fazer algumas apresentações do álbum, o álbum é lançado em novembro de 2001, passado cerca de um mês eles lançam o mesmo álbum, mas só instrumental, sem voz, e em 2002 apresentaram-se principalmente ligado a festivais ligados ao jazz, em revenues ligados a jazz, até mais onde eles estão inseridos nessa altura, que também é na altura do grande boom do tripop, por causa de artistas como o Triki, Red Samboy, Modeling School, The Shadow, Porty Zed, por aí fora, então está na altura do pico desse jane musical, se assim se pode dizer, embora este nos Estados Unidos, assim como o DJ Shadow, porque a história diz que o tripop começa em Inglaterra, não é? com o S.B.T.E.C., e Porty Zed, e Triki, e por aí fora, e então eles dedicam-se completamente a isso, e fazem um trabalho bastante interessante, não só necessariamente para esses momentos, acho que é um álbum que até fui ouvindo bastante durante a minha vida inteira, acho que o conheci por causa do Mike Patton, que foi a primeira referência, porque na altura andava a ouvir muito Tomahawk, que também veio a Vila de Mouros em 2003, e todos os projetos Mike Patton, como era uma grande referência da música nessa altura, acabei por tropeçar neste trabalho, que me tem acompanhado desde aí, não o conhecia em 2001, como é óbvio, ter começado a ouvir as primeiras vezes em 2003, que é essa que eu tenho a ideia, que é quando conheci Tomahawk, mas tem-me acompanhado muito, e até é um álbum que eu ouço muito na altura quando estava a estudar, para estudar, porque é um álbum bastante relaxado, e não é uma coisa que a letra fica necessariamente no ouvido e que estás a cantar, não parece, é a boa banda sonora de background, que não fica demasiado focado na música, então foi aí que eu comecei a ouvir mais, e a verdade é que nunca parei, por isso é que decidi utilizar este álbum como referência para esta conversa, e tem que acompanhar durante os últimos 5, 8 anos, praticamente. Ok, fixe, muito obrigado, Sérgio. Sabes, eu também estava a te ouvir, o Sérgio está em casa dele, a casa é essa que eu visito por vezes, e essa casa é no Porto, e o PZ e os Corona são os dois do Porto? Sim, sim. Ok, acho que se calhar para o próximo episódio seria fixe falarmos deles, porque eu não gosto de mesmo nada, e eu sei que tu gostas, ou não? Seria se calhar interessante tu explicares um bocado o contexto ou algo que me esteja a escapar, além da melodia, para porque é que realmente se calhar eles podem ser mais fixos que aquilo que eu penso. Fica os afins, se tu afastas. Acho que tem muita coisa por trás que poderá ser, acho que é um excelente tema para uma próxima conversa. Antes de terminar esta, por acaso, só há uma, algo que queria falar, relativamente à capa, porque a capa é bastante interessante, como podes ver, é o Nathaniel Merriweather, e esta capa, com as rosas e com a arma em cima da mesa e com ele a fumar, isto é um tributo à capa do segundo álbum de Serge Gainsbourg, chamado Número 2, em que é exatamente a mesma capa, com as rosas e com a arma e com o Gainsbourg a fumar, e enquanto estive a ler um bocadinho sobre isso, dizem que as rosas, as flores, são para os fãs, e a arma, a pólvora, são para os críticos, então é algo interessante, é um statement, uma afirmação, e eles, com esta arrogância deste álbum, quiseram ir buscar isso, também para mostrar que, olha, isto é o que nós quisermos fazer, está aqui, quer gostem, quer não gostem, está para vocês, e é engraçado que uma banda portuguesa, um projeto português, o Esbala, em 2003, também fizeram uma capa exatamente igual, e acho que é bastante interessante, é o segundo álbum deles também, assim como o segundo álbum do Gainsbourg, e eles decidiram utilizar, que é o Eulge, também tem o próprio nome em francês também, e decidiram usar como capa do álbum deles, então, todo o álbum, é um conceito até mesmo na própria capa, acaba por passar por aí, e posso dizer que, neste momento, este álbum é, é relativamente valioso, não valioso, como alguns discos de vinil que andam para aí a ser vendidos, podem chegar aos 10 mil euros, mais, mas, por exemplo, este, como hoje em dia já é, cerca de uma raridade, podes encontrar no Discox, que é uma base de dados de venda de música, principalmente vinil, CDs e cassetes, está a ser vendido por cerca de 300 euros, para teres uma noção, quando ele saiu, era vendido por, entre 20 a 30 euros, então, por ela, a sua raridade, agora já está a chegar aos 300 euros. E com essa coleção, e todos os discos que tens aí atrás, ainda bem que eu disse só que eras de Porto, e não disse exatamente onde é que era a tua casa. Eu não conheci muito, há pessoal com coleções bem maiores. Já, vamos fazer. Estou todo contente, mas, claro, aos poucos tenho que ir aumentando a minha coleção, ou, pelo menos, assim, desejo. Muito fixe. Sérgio, olha, muito obrigado. Então, vemos-nos daqui a um mês, então, para falar aí dos teus, ia dizer, conterrêneos, apesar de tu ser xejunense, mas, portanto, há tanto tempo, quase podem ser chamados do Teu Conterrêneos. E, se calhar, até outras bandas, se calhar o tema até pode ser música do Porto. Ou até da própria editora do PZ, meio fumado, que os Corona fazem parte dessa editora, lançaram por eles, e que até é bastante interessante, mas, então, vamos deixar isso para a próxima conversa. Ok. Mas, parece-me um excelente tema. Ok. Quanto a nós, pá, demos para a semana, para a semana temos um episódio com o Alder Pinho a falar sobre história, as a Julie as a Julie says it. Tchau, tchau. 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 Tchau.